Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Escolha da Audiência, podcast do cinematório em que a gente comenta filmes pedidos pelos ouvintes que são membros do Cineclube Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio vamos falar sobre o filme Possessão, de 1981, dirigido por Andrei Zławski. É um cineasta polonês que tem... aliás, ele faleceu tem alguns anos, né? Ele faleceu em 2015 ou 2016? 2016. 2016. E tem uma carreira mais nessa linha do cult, né? O Possessão é um filme de horror, mas está mais nessa linha do horror cult. É um filme que você encontra em listas de melhores filmes de horror de todos os tempos, mas está bem longe de ser dos mais populares. E ele foi um pedido do nosso padrinho, membro do Cineclube Cinematório, Rafael Braga. Rafael mandou pra gente uma listinha com alguns filmes pra gente escolher qual que a gente queria comentar aqui no podcast. E a gente foi no Possessão, até porque estamos gravando esse episódio em outubro. Outubro é o mês do horror, então calhou de ser um filme que entra na temática do mês, né, Kel? Pois é, sem falar que acabamos de ver cenas de um casamento. E é um filme, assim, num outro espectro, sabe? Mas que está abordando também sobre uma crise conjugal, né? Essa tensão que há no casamento em si. Então eu até brinquei com o Renato que começa muito parecido, inclusive com o mesmo dilema, a mesma questão de ter uma terceira pessoa, enfim. Só que aí vai pra um outro lugar completamente diferente, digamos, inclusive mais explosiva e visceral, né? É, exato. Sei lá, começa como cena de casamento e termina com o Michael Bay de terror. Nossa, mas aí você pegou pesado com o Zulavski, né? Não, mas eu não quero dizer... Porque o Michael Bay não é das melhores comparações. Sim, mas eu não quero dizer o Michael Bay no sentido cinematográfico, mas nesse sentido de explosão, de intensidade, de, sabe? De ser essa coisa bastante destrutiva. Sim, eu concordo com você. É bem destrutivo mesmo. Bom, a gente vai falar sobre os temas que o Zulavski trabalha nesse longa. Possessão, 1981, 40 anos. 40 anos desde que ele foi lançado. É um filme que tem o Sam Neill e a Isabelle Adjani no elenco principal, vivendo esse casal. Antes da gente começar aqui a falar sobre o filme, só fazer aquele convite pra você também vir participar do Cineclube Cinematório, fazer o seu pedido pra gente poder comentar aqui no podcast. A gente já fez vários episódios desde o ano passado, quando esse podcast foi lançado, pra que a gente possa atender aos pedidos da audiência. E são sempre pedidos que nos instigam, né, Kéo? A gente já falou sobre filmes dos mais diversos. Já falamos até sobre série também, né? It's a Scene. Então, ouçam aí no nosso feed os outros episódios do Escolha da Audiência pra vocês verem a diversidade, né, de títulos que os nossos colaboradores, nossos apoiadores pedem pra gente comentar aqui no podcast. Entrem lá no cinematório.com.br, conheçam lá o Cineclube, venham fazer parte porque assim você pode participar aqui do podcast e nos apoiar, que é o mais importante. Através do Cineclube você ajuda o cinematório a se manter no ar, nos ajuda a continuar a fazer os podcasts. Então é muito importante a sua colaboração, além de ser um prazer enorme que você venha fazer parte da nossa comunidade cinéfila, né, Kéo? Sim, importantíssimo. E além da diversidade, a qualidade também dos filmes, né? Tô muito orgulhosinha dos nossos apoiadores e apoiadoras, sabe? Tipo, nós grandes filmes, grandes séries, enfim. É muito legal a gente perceber que o nosso público, né, tem esse gosto pro cinema, assim, tão específico e que é tão rico, né? É muito rico, assim. Inclusive a gente percebe que as pessoas que ainda não fizeram os seus pedidos estão com dificuldade pra manter o nível lá em cima, né? A gente vê que o pessoal tá escolhendo muito que filme pedir. Olha, gente, pode pedir qualquer coisa. Eu tô aqui falando, nossa, qualidade interessantíssima, mas assim, se quiser pedir uma bagaceira também, falar assim, ah, esse filme é aquele guilty pleasure, né? Aquela coisa assim, é ruim, mas tá bom, sabe? É ruim, mas eu gosto, Deus me livre, mas aquela coisa, né? É, não é só de obras-primas que vive o cinema, né? Sim, sim. Então, se vocês quiserem ouvir a gente falar sobre o Michael Bay, podem pedir. Pois é. Podem pedir, né? Quem sabe a gente não encontre ali algo, né? Uma obra-prima do Michael Bay. Difícil, mas quem sabe? Tá na sua mão. Mas a gente tá brincando aqui, né, gente? Claro, e a gente vai receber sempre, de braços abertos, qualquer sugestão que vocês nos derem. Então, quem aí já faz parte do CineClube, não fica acanhado ou acanhada. Peçam qualquer filme que vocês quiserem, a gente vai comentar, sem preconceito nenhum. Tá bom? Total. Vocês sabem, a gente tem super mente aberta, assim. Aqui não tem nada que a gente não vá, assim, bem disposto pra assistir, sabe? Pelo menos não da minha parte, não sei, o Renato, talvez, assim, ele tenha alguma coisa... Enfim. Não, não, de forma alguma. Podem mandar o que vocês quiserem. Não quero trazer coisas antigas para este podcast. Como assim, coisas antigas? Polêmicas? É, polêmicas antigas. De cineastas que o povo acha que você não gosta, que você é hater, enfim. Tá, sei de quem você está falando, mas melhor deixar pra lá mesmo, porque aqui o assunto é Possessão. Vamos lá. Bom, Possessão é um filme que eu não tinha visto ainda, tenho que admitir. Eu não sou familiarizado com a carreira do Andrei Zulavski. Zulavski, você escolhe como você quer pronunciar, mas pelo que a gente pesquisou, né? A pronúncia corretinha lá no polonês é Zulavski, enfim. Não sou familiarizado com a obra dele e agradeço demais ao Rafael por ter pedido o Possessão pra gente preencher essa lacuna, porque não é um filme que eu não sabia da existência. Como eu disse no início do episódio, esse filme aparece em listas de melhores filmes de horror de todos os tempos e é dado aí como um filme cult, né? Ele tem a sua fama, tem, inclusive depois que você assiste a ele, você entende perfeitamente de onde vem essa fama, né? Tem sequências antológicas nesse filme. Nossa, cheio delas. Então, a partir dele, fico ainda mais instigado em conhecer o restante da carreira do nosso estimado Andrei Zulavski. Outros filmes dele, só pra citar aqui alguns títulos, caso você tenha interesse ou já tenha visto algum, mas não lembre, ele, por exemplo, dirigiu A Terça Parte da Noite, 71, foi o primeiro longa, ele também dirigiu O Diabo, de 72, O Importante é Amar, 75, Globo de Prata, 88. Esse filme, inclusive, tem uma curiosidade trágica, inclusive, porque foi um filme que foi feito nos anos 70, mas só foi lançado no final dos anos 80 por causa da censura. É um filme que foi impedido de ser terminado, de ser lançado, então ele só conseguiu lançar isso décadas, mais de uma década depois, né? E ele seguiu dirigindo aí ao longo da carreira, nos anos 90, nos anos 2000. Eu até achei que eu tinha visto um dos últimos filmes dele, que é A Fidelidade, de 2000, mas depois eu tentei resgatar aqui a memória, mas não foi o caso, eu realmente não tinha visto. E ele trabalha com atrizes que são bastante conhecidas de trabalhos com outros diretores, né? Mas que as atuações delas nos filmes do Andrei são das mais elogiadas. A gente tem aqui a Isabela de Janir, que vocês provavelmente conhecem mais de A Rainha Margot, que é um filmaço também, né? Sim, sim, é um filme que eu vi há bastante tempo. Eu nem era crítica de cinema ainda, mas eu já gostava bastante de A Rainha Margot. Muito bom. Aí fica a dica, pra quem estiver pensando em um filme que quer pedir, pra gente comentar. Ele também trabalhou com a Sophie Marceau, com a Holmes Schneider, enfim, um diretor de talento, um diretor renomado, ganhou prêmios, foi aí muito elogiado, né? E tido aí como um dos grandes da sua geração, apesar de não ser tão popular, não ser tão conhecido. Eu acabei me lembrando de uma crítica de cinema que eu admiro muito, que é polonesa também, mas que vive aqui no Brasil, que é a Ella Bittencourt. Sim. Eu tive a oportunidade de conhecê-la na Mostra de Tiradentes. A gente dividiu o quarto na Mostra de Tiradentes e foi, assim, muito legal, porque eu pude conhecer um pouco do trabalho dela, a gente fez trocas, assim, muito boas. E aí eu descobri que ela fez uma mostra, inclusive. Ela foi curadora de uma mostra no Instituto Moreira Salles, do Andrei. Ah, pois é, tá vendo? Então, que bom que já tivemos alguém pra trazer a obra desse diretor aqui pro Brasil e exibi-la em retrospectiva, pra que mais pessoas conheçam e tenham a oportunidade de ver no cinema, né? Ver numa tela grande, que é sempre o lugar ideal, o lugar que a gente mais gosta de ver filmes. A gente já falou aqui um pouquinho do que se trata Possessão, que tem esse nome, né? Dá a entender aí que pode ser um filme de demônio, de possessão, de seitas demoníacas. Exorcismo. Exorcismo, né? E por aí vai. Você pode interpretar dessa forma. Sim. Há cenas no filme que podem te levar a isso, mas nada é tão literal quanto se pensa. É um filme que começa com um casamento em crise, com um pedido de divórcio, que parte da personagem da Isabelle Adjani para o Sam Neill. Ele está chegando de viagem e aí temos esse encontro dos dois e a partir daí há essa separação, há esse processo em que os dois, inclusive, têm um filho, criança, né? Um menininho e tem essa coisa de quem vai ficar com o garoto também, essa questão da guarda, né? Isso que é sempre muito complicada e essa dor que há da separação, de não aceitar o fim de um relacionamento. E sobre a guarda, interessante que faz uma inversão do padrão aqui, né? Porque quem acaba ficando com o filho é o pai. É. E isso tudo acontece já logo nas primeiras cenas, não há muita cerimônia, não há assim um período de contextualização para você entender como esse casal era antes da separação, como que eles conviviam, como que era o relacionamento deles. As informações, elas são omitidas da gente e você tem que ir se baseando mais ou menos ali no seu feeling mesmo, né? De como que é esse marido com essa esposa, do porquê que ela teria abandonado essa relação e ido viver com outra pessoa ou não, o que é que levou ela a tomar essa decisão, são informações que ficam meio no espaço, né? A gente tem que meio que formar uma ideia do que está rolando ali, né? É mais sobre as sensações que vêm da separação do que dos motivos que levaram a essa separação. É, exatamente, porque, na real, podem ser vários motivos, né, assim, mas o desgaste e, enfim, essa coisa dos desejos reprimidos, as questões dela, né, a questão do sentido de posse que ele tem sobre elas, várias coisas vão sendo um pouco desenhadas para a gente, assim, mas que é tudo isso, assim, é um tecido, né, de várias coisas que podem ser, porque o filme está interessado em te fazer sentir um pouco sobre a sensação de estar em um casamento que se desintegra, assim, e que é perturbador, né, essa coisa do fim, essa coisa da separação, de deixar de ser dois e passar a ser um, assim, e como que essa pessoa, ela se transforma mesmo, né, eu acho que a crise, ela se instaura a partir do momento que a pessoa se transforma para a sua percepção, né, se transforma para os seus olhos, assim, para o seu olhar, e aí cria-se uma crise porque já não é mais aquela pessoa que eu imaginava, né, ou que eu idealizava, ou que eu amei, então é isso, assim, é o conflito, o filme é o conflito, e a parte desse conflito, a gente vai percebendo o quanto que eles vão se, eles vão sucumbindo, né, ao lado sombrio desse conflito e dessa separação, assim, então tem muita questão aí da, que se coloca, né, desse horror, né, de corpo mesmo, né, de, eu acho que fica até difícil de falar em palavras, assim, como a gente viu recentemente, para mim é um filme que lida muito com o sensorial e com o psíquico, entende? E aí é difícil de colocar em palavras porque vai depender muito da sua relação, né, e das suas vivências, assim, para perceber nuances desse filme, sabe, para interpretar ele, a própria questão, assim, do casamento, né, porque às vezes você pode já colocar de cara o Mark, que é o marido dela, é um cara extremamente abusivo e ela é só uma vítima, assim, mas a gente vê o quanto que ele também sofre com essa questão da posse, né, que ele, por ele pensar ela como algo dele, ele também acaba sofrendo por isso, assim, ele também acaba sucumbindo a questões ali horrendas, terríveis por causa disso, né, ele passa por um momento de depressão, ele não consegue se separar, ele não consegue imaginar uma vida sem essa pessoa, então é uma dependência, né, e ela, claro, essa, né, essa culpa que ela sente também, igual a gente estava falando aqui, né, dessa questão do filho, como ela que não fica com o filho, tem toda uma culpa de ela não estar cuidando desse filho, que é algo que ele verbaliza para ela, né, algo que ele cobra dela, mas também tem uma questão religiosa no meio, assim, então vão sendo colocadas várias coisas, assim, que são muito, muito densas, muito densas. Sim. Inevitavelmente, nós entraremos no terreno dos spoilers daqui em diante, então se você ainda não assistiu A Possessão, por favor, pause e depois volte. faça esse favor de ver esse filme, né, já avisamos aqui que é preciso ter um pouco de estômago forte, porque tem cenas que são... Exato, gore puro, né. Grotescas, né, literalmente grotescas, tem, vai para o lado até da escatologia, né, tem coisas nojentas, né, para ser o mais direto possível, tem coisas bem nojentas, mas então se você não gosta de filmes de terror gráfico, né, então prepare-se. É, horror gráfico, body horror, essa coisa toda. É, porque isso é interessante, né, é terror psicológico e ao mesmo tempo o body horror, né, que é o terror corpóreo, né, como algumas pessoas usam aqui no Brasil, que é isso, da coisa gráfica, de mostrar coisas que acontecem com o corpo mesmo, que vão não só trabalhar com sangue, mas com outras substâncias. Manifestações e substâncias, né. Exatamente, manifestações foi ótimo. Então, é só fazer esse aviso aqui, caso você ainda não tenha visto o filme, vá procurar por ele. Não está disponível nas plataformas de streaming, nesse momento que a gente procurou, mas você o encontra de outras maneiras. Então, procure e assista ao filme, depois você vem aqui e termina de ouvir o podcast, tá bom? Estamos avisando para o seu próprio bem, porque ouvir, né, sobre filmes, ainda que sejam clássicos, um filme que já tem 40 anos de idade, com spoilers, sem ter visto, é realmente desagradável. Mais desagradável do que as cenas grotescas do filme. Mas, assim, a gente falou dos cenas de um casamento, né, que é a minissérie que está agora na HBO Max, que é baseada na minissérie do Bergman. Sim. Que é um cineasta sueco. Sim. Nós estamos aqui falando de um filme de um diretor polonês. Curioso como que, apesar da proximidade geográfica, nós temos, isso quer dizer nada, obviamente, mas nós temos cineastas que estavam trabalhando ao mesmo tempo, né, ali na mesma época, são contemporâneos. O Bergman, claro, já era um veterano nessa ocasião em que o Zulavski fez O Possessão, mas, ainda que você os coloque lado a lado nessa estética europeia, que as pessoas costumam dizer, né, ah, é filme europeu, essa coisa que não é comercial como os filmes hollywoodianos, ainda assim, quando você pega dois diretores que estão falando sobre casamento e com propostas estéticas bem diferentes, ou propostas tonais, é curioso, né, porque se você viu, mesmo se você tiver visto a minissérie da HBO, é muito interessante, que é diferente do Bergman, né, é uma, inclusive, uma inversão do Bergman, inversão de papéis, mas o tema é o mesmo, é, você vê a minissérie, tanto do Bergman, quanto a da HBO, e vê esse filme, é, é, é muito interessante, porque é uma, é uma sessão dupla, quase que assim, do, do, as duas faces da mesma moeda, né, você tem, você aborda, de um lado, é, pelo diálogo, a falação desenfreada, né, ainda que seja uma excelente falação que te envolva, e, para o outro lado, é a imagem pura, né, a imagem e a atuação, quando a gente fala, às vezes, de filmes físicos, Possessão é um excelente exemplar, é esse filme que faz, que não, ele não só está trabalhando com a fisicalidade na imagem, com os atores, e tudo que eles estão interpretando ali, né, performando ali, como para a gente também, enquanto espectador, o filme te atinge fisicamente, você fica, sabe, não é nem só por causa da nojeira de algumas cenas, não, é pela tensão mesmo, que aquelas situações vão gerando, em você, e você vai ficando, né, angustiado. Pela tensão, pela tensão e pela catarse também, né, eu acho que é muito catártico esse filme, sabe, e tem essa coisa de, a própria câmera também, ela não te deixa num lugar de conforto, assim, ela está o tempo todo se movimentando, né, com umas movimentações muito incomuns, e que deixam a gente numa espécie de transe, assim, você sente o tempo todo como se você estivesse num transe, né, eu acho incrível aquela cena, logo no início do filme, quando ainda não tem esse, esse gore todo aqui que a Renata está falando, é, mas logo no início, assim, né, quando o Mark chega de viagem e ele vai conversar com, ele tem uma reunião com os chefes dele, assim, não fica muito, não fica, não fica muito claro em que que ele trabalha, dado o contexto da época ali, Guerra Fria, né, eles, eles inclusive moram próximo ao muro de Berlim. É, o filme é situado em Berlim, né, gente, tem essa informação também, apesar de ser um diretor polonês e os atores não serem da Alemanha, mas o filme se passa em Berlim. Pois é, então, aí, alguns elementos podem te fazer pensar que ele é uma espécie de espião, né, porque ele faz essa viagem e chega nesse lugar do escritório dele e tem uma, um salão enorme, mas eles usam apenas uma mesinha ali no cantinho, né, onde outros quatro estão meio que fazendo uma entrevista com ele e, enfim, não uma entrevista de recrutamento, mas exatamente porque ele voltou de um serviço e ele tá querendo indicar alguém pra continuar o trabalho, né, enquanto eles tão querendo que ele continue. Mas a forma como isso é colocado pra gente é muito instigante, assim, porque é algo tão banal, né, uma conversa ali de trabalho, mas já te traz um desconforto e um lugar, assim, de... não sei, que mexe com você exatamente por causa desse movimento de câmera, né, que vai fazendo, assim, vai filmando ao redor deles e você percebe o quanto que esse lugar é grande e eles tão usando só esse espacinho, assim. Então só por isso eu já tiro algumas interpretações, assim. E pra terminar ainda falam de uma meia cor de rosa. Meia rosa. Que você fica assim, hã? Isso, uma coisa meio nonsense. David Lynch dirigiu esse filme? Exato, a gente pensa em David Lynch também, pelos enquadramentos, né, que são meio distorcidos, assim, então... É uma coisa meio expressionista, né? É, exatamente. Tanto na filmagem, nos ângulos, nessa movimentação de câmera, quanto até nas atuações. Sim, não, e os closes que ele faz são maravilhosos, os closes que ele faz, principalmente da Isabelle, assim. É. Incrível, incrível. Então eu acho que é muito nesse sentido mesmo, de tentar, né, não sei, de tentar mesmo fazer com que tanto essas figuras, né, essas pessoas, quanto esses objetos, esses lugares, eles passem as emoções, as sensações, assim. Sim. Não tem nada muito, é, em paz. Tá tudo, tá tudo caminhando pra um grande caos, assim. É. Né? É, e aí, já nessa cena de trabalho, assim, você percebe que as coisas não estão muito calmas. Exatamente. Estão estranhas, estão estranhas. E você pode pensar, né, ah, então isso é o ponto de vista dele. Ah, não, é o ponto de vista dela. Nunca tá muito claro. Nunca tá muito claro. Tá misturado, né. De quem que é, porque tem filmes que distorcem a realidade pra gente, porque é a forma como o personagem está enxergando o mundo naquele momento. E aqui, no caso, pode ser tanto o Mark quanto a... Ana. Ana, né, a Ana. A personagem da Isabela de Geni. Então, nessa alternância, né, de pontos de vista, você tem essas sensações que os dois estão vivendo. E quando a gente fala dessas sensações físicas, logo depois que a Ana sai de casa, a gente tem uma sequência em que a gente vê o Mark tendo praticamente convulsões deitado ali na cama, parece que ele tá num hotel naquele momento, não sei exatamente o cômodo ali onde é, mas ele tá, né, tendo, assim, reações incontroláveis, né. O corpo dele tá respondendo muito mal a essa crise, a esse momento que ele tá vivendo. Você fica angustiado com ele ali, né. Sim, e ele mal consegue falar. É, suando, né, ele parece até que emagrece, parece até que ele tá mais magro, né. Claro que é tudo maquiagem, né, e a forma como a cena ali foi construída, mas dá essa sensação, né, de que ele realmente tá passando por um momento muito ruim e não tá conseguindo lidar com aquilo. É, 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 é uma atuação que ela é muito, ainda que seja exagerada, ela é muito verdadeira. Porque quando você está passando por motivos de pânico, de desespero... Ansiedade, angústia... Seja pelo motivo que for, não só em relação a... Casamento, namoro... Mas, assim, qualquer situação que você esteja vivendo que te dá essa sensação de angústia, de você não se conter em si mesmo, do seu corpo não dar conta de segurar essa angústia toda, essa aflição. Parece que você quer, né, rasgar a sua pele. Sim, é tão físico que eu tô com medo aqui do que pode acontecer nessa gravação. Porque enquanto a gente fala, a gente tá meio que, literalmente, sabe... O gestual aqui... Fazendo gestos aqui pra tentar passar essa sensação física que o filme traz. Mas é bem isso. Se a gente tem essa reação ao ver o Mark, interpretado pelo Sam Neill, ali nessa cena, né, de angústia pura, se contorcendo, imagine, então, quando chega a vez da Ana, da Isabela de Ani, que tem essa sequência antológica. Uma sequência que você encontra ela até no YouTube aí, completa, porque é a cena mais famosa do filme. Quando ela tá ali no túnel do metrô, né, Kel? Sim. Nossa, gente, não dá pra descrever. Vocês têm que assistir, e a gente tem que entender, assim, porque a entrega dela pra essa cena foi completa. E, bom, pensando aí nessas questões, eu acho que, pro feminino, é até histórico, no sentido, assim, de pensar a histeria, sabe? Eu fiquei, assim, bem intrigada em relação a isso, porque na história, né, da psicanálise, teve essa condição feminina, né, associada ao feminino, chamada histeria, que é uma condição psíquica que somatiza no corpo. Renato tá aqui falando de corpo, eu também tô aqui falando de corpo, então, assim, é isso, é uma condição psíquica que traz sintomas físicos mesmo, assim. E aí era tida como doença feminina, porque na história da psicanálise, ali, século XIX e tals, era atribuída às mulheres por causa do útero. Então, sem o conhecimento que se tem hoje, os médicos atribuíam os sintomas e tudo que as mulheres sentiam a coisas que o útero provocava. As coisas mais loucas e absurdas, assim, sangue que sai do útero e vai pro cérebro, enfim, eu recomendo que vocês pesquisem sobre isso, porque são histórias, assim, impactantes, sabe? E, ao mesmo tempo, fascinantes, no sentido de perceber o quanto que a ciência, ela vai se transformando mesmo, assim, com mais conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, como é tão triste perceber os pacientes e as pacientes que não tinham o cuidado na época, assim, a atenção devida na época. Então, esse sofrimento psíquico das mulheres era visto como uma doença do útero, mas, na verdade, era pura repressão, sabe? Era pura repressão, principalmente sexual, que estava sendo colocado para fora de alguma forma, sabe? E, nessa época, não era visto assim, não era entendido assim, né? Então, eu fico pensando como que essa cena também tem a ver com isso, sabe? Pelo menos, na minha interpretação, assim, eu sinto muito, ao mesmo tempo que tem um terror, algo de, que parece que está se apossando dela, para mim, é muito como uma luta, sabe? Dela, de tentar se libertar também. sabe? Porque, bom, ela não quer mais esse casamento e ela quer viver, né? Ela quer ter uma vida sexual, né? A partir dali. Mas, a culpa é tão grande e, também, essa, esse laço, né? Esse laço matrimonial, esse laço com essa outra pessoa com a qual ela foi casada, ela continua casada, né? Porque eles não conseguem, não chegam a se separar em nenhum momento. Aí, outro ponto de contato com a cena de um casamento. Exatamente. Porque eu sinto que é uma luta dela com ela mesma, sabe? Não é nem uma força exterior, é algo que vem de dentro, assim, exatamente pela repressão e por uma culpa. E é uma cena que vem logo depois que ela está de frente para a imagem de Jesus Cristo crucificado, né? E ela já começa a ter umas reações estranhas ali. Sim. E uma coisa que ela não consegue dizer também, que faz um paralelo com o marido dela que também não consegue dizer. Então, eles murmuram, né? Algumas coisas. A gente até lembrou de Matrix. Gente, olha as referências, olha as referências, mas é porque vem tudo da cabeça, né? O Neo fica com a boca presa lá, né? Tampada. É, porque é essa a sensação, é de não conseguir dizer, né? São, são, é, sofrimentos ali que indizíveis mesmo. E aí, sai exatamente disso, desse encontro dela com, com a figura de Jesus Cristo para isso, sabe? Então, eu vejo muito como uma luta, assim. E é muito, é muito impactante como termina. Eu não sei, ainda dizer o que eu interpreto desse final, assim, o que que é isso. É, o final dessa cena, dessa cena. Que aí sai, sai fluidos por todos os orifícios dela. Eu acho super, super complexo. De várias cores, né? Sim. Verde, branco, vermelho. Eu acho super complexo, assim, então, eu, eu nem vou arriscar, é, soltar uma interpretação aqui agora, porque eu realmente precisaria pensar bem mais, assim. Se você não vai arriscar, imagina eu. Mas é uma sequência que puxa a vida, né? É muito impressionante. A gente deixa, assim, boca aberta, assim, meu Deus. E ao mesmo tempo, essa coisa da performance, né? Sim. Porque, gente, o que que é aquilo? Eu me lembrei do Suspiria, do, o remake do Suspiria, né? Feito pelo... O Luca, o Luca Guadagnino. Com certeza, gente, não é possível que esse filme não tenha sido referência pro Suspiria dele. E outro filme que me lembrou também, mais recente que o Suspiria, é o Saint Maud. Sim, total. Não é? Total. Que a gente viu esse ano. E que tem muito nessa coisa da religião. Aí é a religião bem colocada, bem frontalmente, assim. Sim, sim. Agora, o Luca, o Luca, isso é referência, é referência pra ele. Porque, inclusive, a Dakota Johnson. Dakota Johnson. A Dakota Johnson tá igualzinha a Isabela Janie, como a tupa dela lá. Tupa, gente, é um termo para doppelganger, um termo lintiano para doppelganger, tá? Então, por isso que eu gosto mais de usar tupa do que duplo ou doppelganger. Porque, né, é lint falando sobre isso e ele falou é tupa, então a gente fala tupa. Twin Peakers entenderão. É. Então, tem essa mulher, né, que é um duplo dela e que é o oposto dela. e que é super parecida visualmente com a Dakota Johnson. Ela tá igualzinha, igualzinha. O cabelo, a trança, sabe? E as duas, elas são um pouco parecidas mesmo, né? Sim, sim. A fisionomia, né? E, bom, ainda tem a relação com o balé, né? Porque, nesse filme, no Possessão, a Ana, a gente vê umas imagens de, não sei, são gravações que fizeram dela de quando ela trabalhava, algo assim, né? É, é mesmo. Que ela era professora de balé. E que professora maligna! É outra cena também de tirar o fôlego. Essa cena é maravilhosa, porque ela vai ensinar a coitadinha da menina lá e quase quebra a menina. Sério! Então, assim... É outra cena que dá aflição, né? Então, essa cena é muito massa, muito massa, e você vê o quanto que, sabe, essa mulher é complexa. Então, eu acho que esse filme tava lá orbitando o pensamento do Luca. Porque a forma como a Isabela de Janine se contorce ali, né? O que ela faz com o corpo, ao mesmo tempo que dá essa impressão dessa possessão, aí você lembra do nome do filme, dá a impressão de ser uma dança também, dança contemporânea, né? Essa coisa, assim, é uma performance incrível mesmo. É uma cena aflitiva, mas linda do ponto de vista cinematográfico, né? Cinematográfico. Ela é uma cena muito bonita, muito bem construída. Outra cena de dança, quando o Mark encontra com a amante dela, o Heinrich. Sim, sim. A primeira vez que os dois se encontram ali, e o Mark estudo, né? Nesse lugar de superioridade. Provavelmente o único alemão do filme. É, e ele trava uma dança com ele, assim. É muito dança contemporânea. É verdade. Né? É isso mesmo. Pois é, nossa, são referências que demandariam, né? Um aprofundamento maior pra gente saber identificar exatamente de onde vem, mas tá ali, você reconhece, né? A dança ali também. A dança, você reconhece. Nessa performance dos atores. Não só o balé, como eu tava dizendo. Chamou bem a atenção a questão da dança como um todo. Luquinha bebeu dessa fonte. Mas, então, tem essa sequência que é maravilhosa. Depois a gente tem também cenas dos dois em que eles estão brigando em que a fisicalidade também toma conta. Já tem a primeira ali do conflito Adora a primeira. Do café. Né? É porque é totalmente inesperada a primeira, né? É um filme, você tem razão, você falou do Michael Bay lá no início, é um filme cheio de explosões. É isso que eu quero dizer. É o sentido de explosão. É que o Michael Bay leva isso pro lado literal. Ele explode literalmente as coisas. Mas também tem explosão nesse filme com fogo. O carro. É, tem, tem. O apartamento. As mais interessantes são essas explosões que surgem, por exemplo, dessa briga, né? De pá, o cara joga tudo que tá em cima da mesa no chão, depois pega as cadeiras e sai jogando pro alto. Sim. E nessa sequência do túnel do metrô mesmo, ela tá com a sacola de compras, né? E ela bate aquilo na parede, a garrafa de leite explode. Sim. Olha o simbolismo disso também, leite. Leite, exato. E ela é mãe, né, cara? E ela tá deixando o filho lá e sendo cobrada por deixar esse filho lá pra viver uma outra vida, né? Pra viver um desejo, sabe? É sensacional. e essa coisa das explosões, claro, né, a gente tá falando que é intenso, é massa de ver, mas óbvio que isso não é o ideal de um relacionamento, né, gente? Tem que deixar bem claro aqui, porque nessa primeira cena eles estão conversando, né, sobre a separação, inclusive eles já estão separados na imagem, eles se sentam de uma maneira completamente estranha, né, que você percebe que não há diálogo ali, porque até na forma de sentar eles não querem estar de frente um para o outro, assim. Então é muito isso, essa imagem mesmo já te informando. E aí quando ele explode e sai correndo atrás dela e derruba todas as mesas do restaurante, isso cinematograficamente falando, é maravilhoso. mas quando você pensa que na real, né, na vida real, quando isso acontece, é abusivo, completamente abusivo, assim, é um... É inaceitável, é inaceitável. É legal pensar como que isso vai acontecendo numa crescente. Crescente. Porque tem aí essa coisa dos objetos, né, de jogar as coisas para o alto e tudo, depois os dois tem uma cena de discussão que parte para uma briga física dentro da cozinha e que ela está ali moendo carne. Antes ela está picando a carne com a faca elétrica. Isso já te deixa assim. Isso já te deixa daquele jeito. Isso não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Depois ela pega esses pedaços de carne e vai botando no moedor. Então aí já começa a entrar o... a questão da carne, né, da violência com a carne. E aí, claro, você já imaginou que a faca elétrica não ia terminar bem? De fato, não termina. Porque aí é outro elemento que vai te deixar também assim, meu Deus. É. Socorro desse filme. E depois, não só ela como ele também. Os dois se mutilam, né, se auto-flagelam com esse objeto, né, que é perigosíssimo, né, de pensar, né, faca elétrica, faca normal. Faca já é complicado. Uma faca elétrica. Essa cena é muito angustiante. E eu gosto de uma ambiguidade da Isabela Gianni que, ao mesmo tempo que é essa coisa do perigo, do... da tensão que é pelo... pelo horror mesmo, assim, ao mesmo tempo parece que ela tá, assim, com desejo, sabe? Tipo, quando ela tá mexendo com essa carne. Sim, sim. Ao mesmo tempo que é perigoso, você sente um certo desejo dela enquanto pessoa que tá manejando isso, sabe? Tem... tem uma dualidade ali muito interessante. Muito interessante. É. E, bom, daí vai seguir, né, nessa lógica aí da crescente da violência, do horror gráfico. a gente vai pras sequências dentro do apartamento pra onde a Ana se muda e ali tem um monstro. Literalmente um monstro. Mesmo, assim, monstro de filme de terror mesmo. Uma criatura que você não consegue nem identificar o que é. Que, inclusive, foi criação de quem? Carlo Rambaldi de Alien. Tá vendo? Mais um mestre, né, trabalhando aí nesse filme, né? Mais um grande talento. E essa criatura você também pode tirar interpretações do que ela representa. Inclusive, dentro dessa coisa dos doppelgangers, né, dos duplos que vão surgindo ali no filme que não se resumem à mulher. Tem a Ellen, né, que é essa professora por quem o Mark eventualmente acaba se interessando, se aproxima dela até no sentido de ela substituir a mãe que deixou esse lar. Total. Mas, do outro lado também, a formação de um outro duplo, né, que só vai se revelar pra gente no final do filme, até se entender, né, eu até demorei bastante, depois de ver o filme que eu fiquei pensando assim, ah, é, acho que é isso. Mas, o Mark também vai ganhar um duplo. Até nessa coisa da espionagem, se pensar, né, agente duplo, né, pode ter a ver, pode ter sido pensado nesse sentido também, né. E ele sendo um espião, alguém em casa e outra pessoa fora de casa. Se a gente levar, né, essa interpretação da espionagem ali para a relação, imagina, ela deve ter passado muito tempo sozinha, assim, muito tempo sozinha, ela deve ter criado esse menino muito sozinha, então, tem também mais essas camadas, né, e essa coisa dos duplos é muito interessante, porque aí ela tem essa outra face dela, que é completamente diferente, né, e não à toa mais dócil, né, é professorinha, aquela ideia de uma pureza, né, de uma, de uma pessoa que é mais amável e que não é tão monstruosa como a Ana tá se parecendo agora, né, tá se mostrando agora, sabe, inclusive, como eu sempre gosto de atentar, né, pra essas questões do figurino, assim, de novo, colocando ela com tons clarinhos, né, enquanto a Ana tá vestindo sempre, ela sempre veste azul, e ó, azul escuro, aí eu fiquei pensando que azul é o manto de Maria, sabe, é um azul diferente. Azul é o manto do meu cruzeiro. Azul, azul é o manto de Maria, que é, né, essa ideia de mulher é, santa, né, e mãe, né, enfim, a ideia maior. E teve aquela cena que você mencionou dela olhando pra Jesus, né. Exatamente, então eu acho que ela se vestindo com esse azul escuro o tempo todo, é muito em uma oposição, sabe, a isso. É o manto dela, mas é o manto em oposição ao manto de Maria, que no caso aí vem essa outra, né, que ocupa esse lugar, que seria o lugar que o Mark iria adorar, né, dessa mulher contida, que tá ali em casa, então por isso que ele se interessa, por isso que ele inclusive parece até estar em paz quando tá ao lado dela. É, mas ao mesmo tempo, ela tem uma certa estranheza, que depois, no decorrer do filme, vai ficando cada vez mais claro pra gente que ela não é essa santa. É, é porque é toda essa questão da idealização, né, as pessoas elas não são santas ou demônios, sabe, elas são, então assim. É porque você já repara que tem algo estranho pela lente verde, né, eles botam os olhos dela verdes, isso depois vai ganhando uma força, né, essa cor dos olhos dela até chegar na cena final, que aí você fala, pô, não era só a Ana que tava com a CES. Não, é, e tem esse lugar também de, 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 caixinhas, né, tipo assim, é, essa mulher, ela também, mesmo ela parecendo ser mais dócil, uma mulher que ele vai controlar mais, ela também tem seus desejos, ela também tem sua autonomia, então assim, se ele vai imaginar um relacionamento com essa mulher, vai dar errado do mesmo jeito, porque se ele tá esperando a posse sobre ela, porque ela é mais amável, é mais dócil, vai dar problema, porque ela também precisa da individualidade dela, ela também precisa seguir seus desejos, né, e aí a questão toda da religião tá muito ligada a isso, tá muito ligada é isso, então não à toa esses símbolos religiosos aparecem no filme, mas ao mesmo tempo você percebe que ele não consegue se desligar da Ana, sabe, isso é bem bacana assim, de você pensar como que ao mesmo tempo que é destrutivo, é como se assim, pra que eles conseguissem se separar, só se eles se eliminassem, sabe, pra renascer novos indivíduos, porque enquanto Mark e Ana casados ali e quando se separam, eles precisam morrer, sabe, daquela forma pra poder renascer de outra maneira e serem livres, então eu fiquei pensando muito nisso, nesses nesses duplos que surgem depois, né, que aparece, o Mark aparece bem no final, o Mark 2 aparece bem no final, a partir do monstro e a Ana e o Mark, eles morrem juntos, né, sim, e o Mark 2 vai atrás dessa dessa Ana e o Mark 2 a Ellen a Ellen a Ellen pois é e aí você pensa eu também fiquei com isso na cabeça e aí eu fiquei pensando muito nessa questão assim, vai se repetir de alguma forma são outros horrores são outros outras tensões outros problemas outros conflitos provavelmente mas vai se repetir é, porque é o que eu fiquei pensando também sobre os cenas de um casamento porque tem meio isso ali na hora aí um pouco de spoiler aqui se você não viu a minissérie mas no decorrer dos episódios você vai percebendo que o que um estava buscando não vou dizer quem pra tentar disfarçar aqui o spoiler mas o o que um estava buscando fora daquela relação acaba se transformando no próprio problema que a pessoa estava enfrentando na relação em que ela já estava ela foi buscar algo diferente como se fosse uma solução mas ela viu que os problemas que ela estava enfrentando estavam se repetindo ela não ia ser feliz iniciando um outro relacionamento porque naquela situação eram problemas que a pessoa carregava consigo não estavam exatamente no outro não que o outro não tivesse problemas mas a forma de enxergar a forma de ver o mundo de se relacionar é que tinha o problema real que estava fazendo aquela relação não dar certo e aí se você parar para pensar nesse filme e tentar fazer uma relação desses duplos nesse sentido é meio que isso você vai procurar outra coisa na outra pessoa e essa outra pessoa pode se transformar na mesma coisa da qual você estava querendo se livrar né esse duplo seria isso as pessoas acabam sempre se transformando nesse monstro de quem você quer sabe se livrar e que não consegue é se você quer se livrar você se sente muito conectado se o problema foi esse mesmo né porque eu penso no seguinte é se você está num relacionamento que não está dando certo por um motivo que realmente não tem como seja uma agressão uma traição algo que você fala eu não tive culpa nenhuma nisso a outra pessoa que me machucou tem que terminar mesmo parte para outra agora se não é isso talvez você fazendo um trabalho é é de terapia né seja de casal ou individual você encontre uma solução que não seja exatamente o fim dessa relação né então casos e casos né isso há casos e casos e cada caso é um caso cada cada é cada relação é única cada história é uma história cada encaixe ou desencaixe vai acontecer por motivos específicos e nesse caso aqui do Possessão a gente não sabe dizer exatamente porque o filme já começa sem informações para a gente de como que era a vida desse casal né você pode pegar alguma coisa ali depois e tentar interpretar e montar esse quebra-cabeça e tem também a informação de que o diretor fez o filme após ter passado por um divórcio então muito da história dele deve estar ali também vomitou tudo que tinha por isso que o negócio é tão intenso a gente só vê o lado dele né sim sim claro a gente só está vendo a interpretação dele para essa para essa dor da separação né então isso faz mais sentido ainda de você pensar assim nessa mulher enquanto monstra sabe né eu estava vendo que o cartaz ela é como se fosse uma medusa né porque acaba que todos os homens que vão lá para o apartamento onde ela está ela acaba matando também e esses cadáveres vão se transformar em sei lá em matéria para esse bicho né esse monstro que também é uma interpretação nossa sim exato esse monstro literal ele pode ser N coisas assim porque eu fiquei pensando pode ser uma materialização dela sabe sim pode ser uma fantasia dele sim exatamente porque ele está vendo essa mulher agora que essa mulher não quer mais ficar com ele ele está vendo essa mulher de uma maneira distorcida né de uma maneira monstruosa então pode ser essa fantasia dele até porque tem uma cena também né de ela transando com um monstro essa cena é incrível incrível pois é aí eu fico pensando é uma cena que tanto pode significar esse desejo dela esse desejo sexual dela quanto pode significar uma fantasia dele é ela tem uma ambiguidade tem ambiguidade a gente não não tem como determinar que é isso claro é um filme feito várias coisas é um filme é um filme feito por um homem é um filme feito por um homem que tinha tido uma crise conjugal e separou beleza só que a forma como ele faz e entrega esse filme você não determina que ah é somente o ponto de vista dele como o Renato falou no início então pra mim pode ser sim essas duas coisas sabe sim pode ser tanto essa liberação dela né pro desejo quanto essa fantasia dele de que essa mulher tá lá que é esse monstro e sendo esse esse monstro também um outro né porque o outro mesmo lá o outro humano não foi suficiente aquele lá tava muito fácil de de tapear de vencer é apenas um outro homem assim por mais que ele tenha pinta de superior né e aí de certo modo pode ser também essa fantasia dele de associada a algo que ele jamais vai conseguir vencer né sim muito bom isso é verdade muito bom né o filme leva a gente a pensar muitas coisas é é muito muito amplo né é profundo é e eu falei né essa cena do do sexo com o monstro é incrível porque é aquilo que eu sempre falo né em outros podcasts já vi já abordei esse assunto outras vezes que é como que essa cena feita com essa criatura no set com a atriz deitada e ela em cima essa criatura em cima da atriz com toda aquela gosma tudo aquilo se mexendo ela abraçada você sente que ela tá ali mesmo você de novo a fisicalidade te convence do que tá rolando ali CGI nenhum no mundo conseguiria trazer pra gente a mesma sensação não dá é o que eu sempre bato nessa tecla CGI ele tem tem sequências né e já viu em muitos filmes que são incríveis e sem o CGI elas não poderiam ter sido feitas muita coisa que a gente já viu hoje que a gente viu e gosta foram feitas graças a computação gráfica na CGI a computação gráfica mas em cenas específicas como esta recriar isso em CGI não dá gente não traz a mesma sensação pra gente de assistir aquilo quanto mais pro ator que tá ali você imagina a atriz deitada ali na cama com alguém vestido de verde ali sabe mexendo os braços pra depois substituir essa pessoa por um bicho feito no computador sabe assim pode ficar bom mesmo mas é diferente é diferente eu tive papel pra atrizes e atores mas principalmente pra atrizes porque imagina fazer uma cena dessa nossa você imagina a entrega que tem que ser você tá completamente exposto assim sabe né porque é uma cena de sexo com um monstro gente é muito bom é tenso é tenso e é real eu concordo com você eu acho que o CGI o problema do CGI pelo menos pra gente eu acho que isso nas próximas gerações não vai ser um problema eu acho que é muito pra gente ainda é mas pras próximas gerações algumas gerações que já estão aí eu acho que não vai ser problema porque essa coisa digital já vai ser a única coisa né que e sem falar na na evolução né da tecnologia em si que vai conseguir colocar mais textura mais mais realidade no CGI mas realmente é porque traz essa sensação do do real da textura assim e é porque você sabe que ela tá ali com uma criatura mesmo você sabe que não é computador hoje se alguém fizer a mesma cena hoje sem o CGI você vai duvidar você vai pensar mas será que foi feito um CGI ali você ainda vai ter uma dúvida porque você sabe que existe a tecnologia hoje ali é um filme de 1981 você sabe que não tinha como fazer aquilo se não fosse com o bicho ali mesmo sabe com o monstro ali mesmo então é diferente a sua relação com a imagem de saber como que aquilo foi feito já te dá uma outra percepção sobre ela também é sim é o poder do artesanal né é é o poder do artesanal isso é uma questão a ser a ser pensada a ser discutida mesmo assim isso tá em tudo qualquer imagem feita hoje a imagem quando um filme é captado em digital você sente a diferença pra película quando você vê um filme em película me dá até uma emoção assim porque é quase como se eu tivesse numa realidade em que eu pudesse tocar mesmo assim em algo que eu tô sentindo mesmo e o digital não o digital não sei tem algo que ainda eu sinto um distanciamento ele mudou o digital por mais que seja muito bom hoje em dia principalmente já evoluiu bastante mas o digital mudou o estatuto da imagem assim como a cor mudou o preto e branco mudou pra cor depois veio o tecnicolor você sente a diferença com certeza você sente a diferença e aí é isso é o olho acostumar é o olho lidar com esse novo jeito e que é um jeito mais prático mais barato no sentido de que dá pra fazer as coisas mais ecológicas com muito mais rapidez com muito menos recursos mais ecológicos enfim os benefícios são inúmeros ninguém tá sendo saudosista simplesmente pelo purismo que não é só uma questão de diferenciar mesmo de dizer que você percebe a diferença você pode até não ter essa sensibilidade no olhar porque isso é construído né exatamente é isso que eu tô te falando que com o passar do tempo isso não vai ser uma questão mais sim né isso é uma questão pra gente que ainda tá vivenciando essa transformação mesmo né de perceber essa transformação enfim estamos falando agora de fisicalidade filmica filmica olha aí que dúvida a metalinguagem da fisicalidade mas vamos voltar pro filme então pra gente fechar aqui que é o tá eu queria só comentar rapidamente da questão que a gente falou de que aí eles voltam né ou são eles ou não são mas enfim é um novo casal que aparentemente vai se formar ali e a gente percebe o desespero do filho porque algo que a gente precisa lembrar é que nas separações as crianças sofrem né sofrem bastante e assim o filme nem dá conta de lidar com o sofrimento da criança porque eu acho que seria demais né mas nessa única cena pra mim já é suficiente pra falar do sofrimento de uma criança sabe o quanto que é angustiante que esse menino faz sim quando ele simplesmente grita pra não abrir a porta nossa e depois ele vai pra banheira gente isso é tenso isso é tenso isso é pesado sabe e dá a impressão de que o diretor falou pro menino ficar lá prendendo a respiração até o tanto que ele aguentasse porque assim não demora pra cortar né espero que não por favor não é possível você fica assim meu Deus do céu os meninos vão levantar é ele deixa pra cortar no último minuto né exato é muito bom e aí e aí é isso né na crise conjugal onde há filhos onde há crianças existe também esse problema que é o sofrimento para a criança em si eu falo tem outro assim lá que ele tá todo sujo é isso os ambientes mostrando né o quanto desse caos o quanto que o caos das pessoas tá provocando o caos do ambiente e também outra questão aí falando agora do ambiente é o contexto né porque não não é à toa que toda vez você vê uma imagem do muro de Berlim assim é isso que eu ia mencionar porque tem essa metáfora política da Alemanha dividida né Alemanha oriental Alemanha ocidental é muro de Berlim né mas eu prefiro não arriscar aqui fazer interpretações mais porque eu não tenho conhecimento suficiente da história dos pormenores políticos ali pra fazer aqui uma análise nesse sentido então vou me deter aqui apenas em dizer que tem essa metáfora né e que ela tá bem presente então é é uma outra camada de interpretação é e a gente pode falar da questão da separação mesmo né porque aqui ele tá lidando com a separação de um casal e que lá fora fora desse ambiente doméstico e familiar também existe a separação política né sim então assim não tem pra onde fugir pra mim me passa muito essa ideia assim de que não tem pra onde fugir tá tô vivendo uma separação um um conflito aqui mas fora da minha casa também há um baita de um conflito político coletivo sabe onde encontrar integridade né onde encontrar a paz que eu tava falando impossível é trauma e horror por todo lado assim sim é mais ou menos o que a gente vive hoje em dia se pensar nas nossas questões brasileiras né da pandemia sim e do governo enfim os problemas pessoais existem mas os coletivos estão aí martelando a nossa cabeça todo dia tá difícil sim tá difícil mesmo é outros cinemas que esse filme me lembrou foram do Lars von Trier e do Júlio Bressani é tem aspectos né dessa forma de filmar que você é fica nessa coisa mais sensorial e metafórica que me lembrou filmes desses diretores até mais do Bressani do que do Lars von Trier mas tem isso né e essa coisa da fisicalidade também o Bressani gosta muito assim de trabalhar isso nos atores tem filmes em que tem cenas que tem isso dos atores ficarem se debatendo às vezes tendo até convulsões isso tem uma metáfora tem um simbolismo ali por trás que demanda mais do espectador do que do filme dizer o que aquilo representa mas ficam aí só como sugestões de outros cineastas que levam essas questões mais a epiderme né de seus filmes e falando de pele falando de fisicalidade também tem o Em Minha Pele da Marina Devan que é um filme excelente eu também recomendo e tem os filmes da Claire Denis também né sim sim ótimas indicações Em Minha Pele é um filme que também dá essa angústia né se você tem angústia de arrancar a pelinha de machucado ou então a cutícula assim que você fica sabe com a perda unha assim que você fica arrancando com o dente veja esse filme é muito bom é isso então né Kel rendeu hein rendeu e temos que agradecer mais uma vez ao Rafael Braga por ter pedido possessão pra gente comentar aqui no Escolha da Audiência podcast em que a gente atende aos pedidos da nossa audiência dos nossos ouvintes que são membros do Cineclube Cinematório é muito fácil pra você que ainda não faz parte é só entrar no nosso site cinematório.com.br tem lá o banner do Cineclube tem o link também no menu só você clicar conhecer o Cineclube conhecer o projeto e se juntar a nós escolha lá a forma como você quer colaborar e a gente aguarda você pra fazer o seu pedido de um filme pra gente comentar aqui no podcast né Kel sim gente aproveita e mande muitos pedidos a gente adora e valeu demais Rafael adorei esse seu pedido especial aqui tudo né na vibe pra esse filme como a gente disse no início do programa e foi muito bom poder falar sobre um beijo gente até a próxima viu um grande abraço pessoal até mais tchau tchau tchau